O assunto agora é saúde. Olha, o diabetes, hipertensão, obesidade e outras doenças crônicas atingem 70% da população idosa no país. Esse é um dado preocupante que pode ser revertido com a adoção de hábitos saudáveis, como por exemplo, atividade física. Na pandemia, e nem chegou a pesar mais de 90 quilos, a obesidade levou a aposentada a pré-diabetes, mas ela optou pelo bem-estar e a mudança de estilo de vida. No princípio foi doloroso, porque eu sentia muita fome, muita dor de cabeça, mas eu fui na trinocionista e ela falou, por ser esse primeiro mês era normal sentir isso. Depois eu me acostumei com a dieta. Mas quando o médico viu meus exames, ele falou, dona Inês, eu tenho duas opções para a senhora. Ou a senhora faz a dieta ou a senhora morre, porque a obesidade já estava prejudicando o coração. Neste Pilates, as histórias são parecidas. Solange passou a fazer atividade física por conta do colesterol alto. O médico me indicou Pilates e eu estou fazendo por conta da indicação do médico. E também em casa, meus filhos, tudo dizendo para me fazer. A prática da atividade física é recomendada para todo mundo, crianças, idosos, adultos. E é importante que os exercícios sejam contínuos, progressivos, para evitar doenças a curto e longo prazo. Toda a faixa etária, desde o adulto jovem, com 18, 19 anos, até o meu público mais idoso tem 86 anos. A maior demanda de Denise é de pacientes com doenças crônicas, que chegam com recomendações médicas. O cuidado em colocar o corpo em movimento já evitou que muitos chegassem à morte. A gente tem clientes aqui que já vieram com o quadro de colesterol alto e controlaram o colesterol hoje em dia. Não usam mais medicação para colesterol. E a parte do controle da diabetes, com a redução da medicação para isso. As doenças que mais seguem na mira dos especialistas são mesmo as crônicas. Isso porque, segundo o Ministério da Saúde, elas são responsáveis por 75% das mortes no Brasil. A maioria das doenças, portanto, são crônicas. A gente pode citar aqui doenças muito comuns, como a hipertensão, como a diabetes, como as alterações de tireoide, como a dislipidemia, que é a alteração de colesterol. Tem as doenças crônicas inflamatórias, que podem ser reumatológicas, como lúpus, artrite reumatóide, neurológicas, demências, doença de Alzheimer, mal de Parkinson, doença de Parkinson. Podem ser endocrinológicas, podem ser imunológicas, podem ser de todos os tipos. A doença crônica não tem cura, mas o paciente pode conviver de forma saudável com ela. O primeiro passo é o diagnóstico. O segredo para lidar direito, para conduzir bem um paciente portador de uma patologia crônica, quaisquer que seja, é o diagnóstico precoce. Toda vez, portanto, que a pessoa estiver apresentando alguma coisa que está incomodando, que esteja alterando a sua tranquilidade, a sua paz, melhorando ou tirando o seu padrão de conforto, ele deve procurar o médico, para que o médico possa identificar se isso se apresenta, como um sinal sintoma relevante, para que possa dar o diagnóstico de uma patologia que está perdurando mais do que três meses e dar o diagnóstico de doença crônica. Quanto mais cedo, quanto mais precoce é o diagnóstico, menos difícil é o tratamento dessa patologia, dessa doença crônica.